Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Bom gente, o vídeo de hoje eu venho aqui ajudar você a eliminar tártaros, aqueles acúmulos de placas que estão começando a acumular nos seus dentes. Bom gente, quando começa a calcificar já fica muito difícil, então você vai precisar ir ao dentista para ele remover todo esse acúmulo de tártaros que já calcificou, que ele tem níveis, tá? Então essa dica para você eliminar o primeiro nível, que é aqueles acúmulos bem simples e fácil. E essa dica ajuda muito a manter os seus dentes brancos, clarear os seus dentes, ajuda a cicatrizar caso você tiver alguma feridinha, alguma bactéria que está aí se acumulando nos seus dentes, você consegue aí eliminar tudo isso. Tá chegando aqui nesse canal, sejam muito bem-vindas, vem fazer parte desse canal onde eu compartilho dicas em gerais de beleza e hoje eu venho compartilhar com vocês mais uma dica para você cuidar dos seus dentes. Eu sempre estou fazendo dicas no meu canal com dicas para cuidar dos dentes e eu sempre compartilho com vocês. Então hoje você vai precisar, gente... Bom gente, então para começar você vai precisar da folha de menta. Se você não tiver a menta, pode ser o hortelã que também vai fazer o resultado o mesmo. Esse aqui é menta, tá? Eu tenho aqui em casa a menta e tenho o hortelã. Então você vai precisar apenas de três folhinhas, três folhas, você não precisa de mais. Aí você lave bem e você vai precisar amassar bem essas folhas. Mas para isso, gente, se você tiver o soro fisiológico, você vai colocar algumas gotinhas ou se você não tiver, você vai colocar aí um pouquinho de água, mas bem pouquinho. E aí você vai amassar, tá? Só coloque algumas gotas aqui para facilitar e vamos amassar essas folhas. Eu vou amassar aqui, tá? Dentro do meu moedor e ela vai ficar todas as amassadinhas. E aí depois nós vamos aplicar. Gente, moe bem, se você não tiver aí um negócio como esse aqui, um pilãozinho, você vai pegar, pode colocar dentro de um paninho e amassa bem. Depois você retira aquele sumo, aqueles pedacinhos. Aqui dentro vai ficar uma aguazinha e uma borrazinha assim, gente, ó. Vocês estão vendo? Por que que vocês devem estar pensando assim, ó, mas tem pasta de dente, assim, ó, pasta de dente ajuda. Mas tudo que é natural e feito na hora, o resultado é o dobro de melhor, né, gente? Então, ó, já amassei, já virou aqui um pedacinho, ó, tá vendo? O que que você vai fazer? Você vai vir com bicarbonato de sódio. Ah, você deve estar pensando, ô, Flor, não vou passar bicarbonato nos meus dentes. Vai remover o esmalte do dente, não remove não, gente. Só remove se você aplicar constantemente. Todos os dias, não se pode fazer tudo isso. Você pode sim aplicar o bicarbonato de sódio a cada 15 dias nos seus dentes. E quando a gente finalizar essa dica, eu vou te ensinar como você vai fazer pros seus dentes não remover o esmalte, se caso é o seu medo, tá? Eu já faço essas dicas usando bicarbonato nos meus dentes milhões de anos e os meus dentes, graças a Deus, nunca tive problema algum. Eu sempre estou indo ao dentista e eles nunca reclamaram. E eu já falei que eu uso o bicarbonato nos meus dentes, né, e eles nunca falaram nada, gente. Nem que pode, nem que não pode, tá? Então aí é pouquíssimo bicarbonato. Você vai pegar pouquinho, mas é pouquinho mesmo, ó. Uma colherzinha de uma... Quando você tivesse pegado assim só um pinguinho mesmo. E aí você vai misturar aqui nessa misturinha. Vai vir, gente, com a sua pasta de dente. Qualquer pasta, eu dou a preferência a branca. Vai colocar a quantidade que você usa. Normal, tá? Dentro da misturinha. E você vai misturar aqui, ó. Aquela mistura. Olha só. Vai ficar uma mistura assim, gente, ó. Vou pegar pra vocês verem. Ó. Tão vendo aí? Vocês viram direitinho? Pera aí. Eu não sei se a câmera tá focando, ó. Tá, gente? Vai ficar essa mistura. O que você vai fazer? Você vai pegar essa mistura aqui. Vai colocar na tua escova. E vamos escovar. Ajuda a eliminar o mau hálito. Tirar aquela sujeira que tá impregnada. Dá um ó. Seu gosto da sua boca. Melhora. Caso tá com a boca aí com gosto estranho. Elimina toda a sujeira dos seus dentes. Ajuda a clarear. E além de tudo isso, elimina aquelas placas de tártaros que estão começando a apregnar nos teus dentes. Faça agora, ó. Hum. Vou fazer agora. É ótimo. Ótimo. Eu tenho certeza que tu vai amar. Ó. Ó, acabei já. Ó. Enxerga. Bom, meus amores. Eu lavei os dentes. Olha só como que fica super brilhoso. Com vida. Você não sente que os seus dentes estão ásperos. Você não sente que os seus dentes estão sem um esmalte. Não removeu. Pelo contrário. Você sente que os seus dentes estão super lisinhos. E brilhosos. E melhor de tudo. Sem aquelas placas de tártaros. Acúmulos de sujeira. Bom. Se você aí quiser. Você pode estar fazendo isso. Mas é só se você quiser. E achar que você perdeu aí um pouco do esmalte do seu dente. Que eu acho que é impossível, tá? Você vai vir com o óleo de coco. E vai pegar uma quantidade. Vai esfregar em todos os seus dentes. Pra estar voltando. Pra estar devolvendo, né? O seu esmalte, tá? Então aí você vai fazer. Primeiramente eu vou passar aqui nos meus lábios. Que estão necessitando nesse momento. E depois você vai, ó. Aplicar em todos os seus dentes. Já. Assim, ó. É dentro e fora, tá, gente? Bom, meus amores. Então. Apliquei. Já está aqui. Todo aplicado o leite. O óleo de coco. Não precisa ser muito. É só um pinguinho mesmo. É só você passa um pouquinho. E aplique em todos os seus dentes. Já aproveita. E dá uma hidratada nos seus lábios. Com óleo de coco. E pronto. Você deve repetir 15 dias. A cada 15 dias você refaça essa aplicação. Essa remoção de inícios de tártaros. Pra estar prevenindo o aparecimento de placas. E também acúmulo de sujeira. E deixando os seus dentes sempre bonito e saudáveis. E clareando o melhor de tudo, tá? Meus amores, agora eu vou finalizar essa dica. Eu espero muito ter ajudado vocês. Então, se ajudou, não esquece do gostei. Compartilhe. Se inscreva nesse canal. E fiquem todas com Deus, meninos e meninos. E até a próxima dica. Tchau! 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 Obrigado.